Então, começamos, I love it when you call me señorita, com esse T hispânico, ok, señorita, I wish I could pretend I didn't need you. Então, aqui, I wish I could pretend, preste atenção como esses D's quase não aparecem, por isso eles já vêm pintadinhos de vermelho, ok, essas consoantes oclusivas que tem por papel fechar a palavra, mas muitas vezes elas quase não são ouvidas, então não se preocupe se você não ouvir could, pretend, bem marcadinho, tá. E lembra, nunca, nunca diga could, pretend, ok, que a gente tem muita tendência aí, dependendo de que região do Brasil você é, tem essa tendência de colocar uma vogal depois dessa consoante, certo, então a gente fala pretend, could, não faça isso, tá, pense como um sinal vermelho, could, para no D, pretend, para no D, ok, mas lembra que pode ser que você ouça muito pouco ou quase nada, could, could, pretend, pretend. E na hora da fala rápida ou do canto rápido, você acaba não ouvindo quase nada mesmo, ok, então, I wish I could pretend I didn't, ao invés de didn't, didn't, rararar nesse D, ok, didn't need you, aqui need com you ou yeah, como tá aqui, fica aquele dj na junção, tá, didn't need you, didn't need you. But every touches o la la la, então, rararar no but, tá, but every, every, esse E do meio não aparece, tá, então não é every, every, every. But every touches o la la la, it's true, la la la, ooh, I should be running, de novo aqui, should be, você não escuta o D do should, ooh, you keep me coming for ya, for ya, não é ya, é quase como um you que ficou meio com preguiça, entendeu, ele não tem muita definição, ya, ya. Ei, esse vídeo que você acabou de assistir é só um trechinho de uma aula completa da série Aprenda Inglês com Música, que já conta com mais de 170 aulas gratuitas no YouTube e em podcast. E se você busca um curso de inglês passo a passo, clique aqui nesse card ou no link que tá na descrição dessa aula pra conhecer o intensivo de inglês da Teacher Milena, o meu melhor e mais completo projeto pra te ensinar inglês.